Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcilio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer a cidade de São Pedro do Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Hoje nós vamos evidenciar a cidade de São Pedro do Piauí. Como você pode observar, aqui é uma entrada nova, fizeram agora. O estado do Piauí é muito católico religioso. Grande parte das cidades recebe nome de santo. E hoje nós vamos evidenciar a cidade de São Pedro. Bora para São Pedro! Vamos ver! müssen frenchê-la. Nós chegamos no perímetro urbano de São Pedro do Piauí. Aqui a minha esquerda, nós temos um templo aqui de uma assembleia de Deus. Aqui nós temos, a minha direita também, um negócio aí ligado à agricultura. Fazendo uma pracinha aí, aqui a minha esquerda. Conhecendo a cidade de São Pedro do Piauí. Olha a plaquinha que está dizendo que tem o centro, a agricolândia. Ó, gente, nós estamos pegando aqui em direção ao centro. Tem um montão de cidadezinhas aqui na BR-343, que a gente pensa que é só uma localidadezinha quando a gente vai para Terezinha. Mas as cidades são boas, viu? Ó, o hospital aqui, ó. Legal o hospital, viu? Bacana, viu? Show de bolota, viu? São Pedro do Piauí. Cidadezinha, top show, viu? Organizada, bacaninha. Sendo evidenciada pelas lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Por que que essa cidade é chamada de São Pedro? Está muito evidente, né? Homenagem ao santo. São Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Você que é aqui da cidade de São Pedro do Piauí e mora fora, está tendo a oportunidade de matar um pouco da saudade da sua terra natal através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Centro de Fisioterapia São Pedro do Piauí. Está aqui, ó. Legal. Bacana é a cidade, viu? Aqui tem uma igreja batista também. Eu conheci o pastor anterior, o pastor atual que está aqui na igreja batista. Hoje eu não o conheço. Você conhece, por gentileza. Deixe o nome dele nos comentários aqui no vídeo. São Pedro. Estamos andando aqui só na principal, viu? Sentindo o centro. A cidade não é só isso aqui não, viu? A cidade é uma cidade, né? Ela é extensa. Ó, aqui nós temos a unidade escolar Manuel Soares Teixeira. Se você já estudou aqui na Manoel Soares Teixeira, deixe um comentário aqui no vídeo. Se você estuda, trabalha ou já trabalhou, deixe um comentário aqui no vídeo que vai abrilhantar ainda mais o nosso conteúdo. Cidadezinha. Cidadezinha, show de bolota, viu? Estou gostando de mostrar São Pedro do Piauí aqui para você, viu? Repito, como eu falei, só uma parte, não é a cidade toda, mas o suficiente para você ter uma ideia de como é a cidade de São Pedro do Piauí, viu? Legalzinho, viu? Não sei se nós vamos identificar a prefeitura, mas você que sabe qual é o nome do prefeito ou da prefeita, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Nome dos zereadores. A quem honra, honra, e a quem mais é dado, mais é cobrado, você pode deixar o comentário aqui no vídeo. Ó, o templo da Assembleia de Deus aqui, ó. O templo antigo e o templo novo aqui sendo construído. Eu acho que sim. É. O templo novo e o templo antigo. Legal a cidade de São Pedro do Piauí, viu? Ó, tem uma placa ali dizendo que entrando aqui vai para o fórum e seguindo em frente vai para a prefeitura e vai para o mercado. Então, nós vamos seguir em frente. Aqui à esquerda tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Pedro do Piauí. Mas para uma cidadezinha legal, viu? Aconchegante. Aconchegante mesmo, viu? Gostando de mostrar São Pedro. A igreja universal aqui à esquerda. Bacaninha, viu? Uma cidade show de bolota. São Pedro do Piauí sendo evidenciada pelas lentes do Recanto Alibar Comunicação e Cultura. Olha, aqui é a prefeitura, hein, gente? Ó. Um dos prédios mais bonitos aqui. De prefeituras municipais da região, ó. Rapaz, legal. Prefeito aí está de parabéns. Ó, prefeito. Pelo menos aí o prédio da prefeitura está show de bolota. Grupo E-Escolar Landri Sales. Ó, que legal. Antigão, ó. Bacana toda, viu? Ó, gente, bom. Eu gosto desse tipo de prefeitura histórica, ó. Uma escola aí chamada aí de Grupo Escolar. É bacana demais, ó. Show de bolota, viu? Bacana, 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 bacana. Ó, aqui é a minha esquerda. Tem o mercado público municipal. Rapaz, legal a cidade de São Pedro do Piauí, viu? Top show, viu? Bacana, bacana, bacana. Bancos do Brasil aqui. Aí na frente o templo da igreja católica, ó. A matriz. Bacana, 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 viu? Ó, gente boa. Independentemente da questão religiosa, um prédio desse aqui, ó. É lindo demais, viu? Que templo bonito, viu? Show de bolota, viu? Bacaninha, bacaninha a cidade de São Pedro, viu? Gostei, gostei, gostando. Top show, viu? É o Recanto Alibar Comunicação e Cultura, evidenciando as cidades do interior do estado do Piauí. E hoje, a evidência é para São Pedro do Piauí. Mais uma cidadezinha legal. Ó, gente boa. É relativamente perto de Teresina, São Pedro, viu? Lugar, sim, aparentemente tranquilo. A gente não escuta nos noticiários tragédias horríveis assim em São Pedro. O lugar parece muito tranquilo, viu? Quem tem condições de morar numa cidade como essa é bom demais, viu? Show de bolota. Esta é a cidade de São Pedro do Piauí, que você conhece através das lentes do Recanto Alibar Comunicação e Cultura. O canal do estado do Piauí que mais tem evidenciado as comunidades, as cidades, as ilas, os hilarejos do nosso estado. E nós fazemos isso com todo carinho, com todo respeito, com todo amor. Bacana, bacaninha, viu? Gostei muito de mostrar para você a cidade de São Pedro do Piauí. Legal demais, viu? Aqui nós já estamos pegando a saída da cidade de São Pedro do Piauí. Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Alibar Comunicação e Cultura. Muito obrigado pelos comentários que você deixa nos nossos vídeos. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Muito obrigado por solicitar conteúdos. A propósito, quando você quiser ver a sua cidade, o seu povoado, quando você quiser ver a sua região, através das lentes do Recanto Alibar Comunicação e Cultura, é só você entrar em contato com a gente, que a gente vai atender quando possível for, viu? Show de bolota. Olha que lago lindo aqui de São Pedro do Piauí, viu, Gostei? E com essas imagens, nós nos despedimos de você no conteúdo de hoje. E agora, nós vamos indo ali em direção a São Gonçalo do Piauí. Muito obrigado de todo o meu coração. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus nos permitir.